Jamil Shad, todas as tardes com a gente aqui no Entre Nós, na Band News FM. Jamil, hoje com uma notícia importante, o Brasil aí fazendo uma proposta para que pelo menos alimentos e fertilizantes sejam postos de lado nessa história entre Rússia e Ucrânia, né? Seria o corredor da alimentação, como é que funciona isso, hein, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Jamil. Boa tarde a todos vocês. É, é bastante importante porque a gente sempre tratou aqui, né, Fábio? Essa guerra acontece na Ucrânia, mas ela tem um impacto global. Ela tem um impacto global como? Claro, na transferência do preço, basicamente, de alimentos, também dos combustíveis. A ONU estima que a guerra que acontece na Ucrânia atinge um bilhão de pessoas no mundo de forma direta ou indireta, por meio de aumento nos preços de alimentos, porque, claro, nós estamos falando de Ucrânia e Rússia, dois dos grandes exportadores de grãos do mundo, mas também de fertilizantes. Qual é a proposta do Brasil? A proposta do Brasil para ser discutida na OMC, na reunião ministerial da OMC, no mês que vem aqui em Genebra, é de que se crie corredores de alimentos e corredores de fertilizantes. O que significaria isso? Que você teria algum tipo de mecanismo para garantir o abastecimento de alimentos, principalmente aos países mais pobres do mundo. Só para a gente colocar num contexto, hoje, mais ou menos 40 países do mundo precisam diariamente de ajuda humanitária das organizações internacionais, FAO, ONU e várias outras, para garantir o abastecimento de alimentos da sua própria população. Sem essa ajuda, essas populações viveriam uma fome extrema. Então, essa ajuda é necessária. O problema, Fábio, é que quase 30%, na verdade, mais de 30% do que a FAO compra, ou pelo menos o Fundo Mundial de Alimentação compra para distribuir nesses locais, vem justamente desses dois países. Como se você tivesse tirado um terço, basicamente, do seu abastecimento, da noite para o dia. E aí, claro, há uma falta crônica de alimentos nessas regiões. E aí, claro, qual é a proposta do Brasil? Que você crie exceções, crie mecanismos para que nenhuma sanção afete nem o comércio de alimentos, e aí, principalmente para esses países mais pobres, mas tão pouco que afete o comércio de fertilizantes. E aí, claro, toca, de uma forma muito clara, o interesse brasileiro. Por quê? Porque nós hoje dependemos, em grande parte, dos fertilizantes russos para a produção agrícola brasileira, que é, basicamente, fonte de muita receita de exportação do país. Então, é uma jogada, obviamente, estratégica que o Brasil faz de atender aos países mais pobres, mas, acima de tudo, atender à sua própria economia. Vai ser fácil negociar isso? De jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia, Fábio, da OMC, neste momento, algumas das reuniões não conseguem nem ser realizadas, porque russos ou ocidentais se recusam a sentar na mesa, basicamente, com esses parceiros outros. E aí, claro, muito complicado hoje o cenário diplomático internacional. Jamil, quando eu li essa informação que você apurou e publicou em primeira mão, é claro que, diante de tudo que a gente está vivendo, a primeira reação é, claro, que é uma necessidade, uma medida importante, uma ideia boa, no sentido de tentar fazer com que a fome não se alastre, como já está, ameaçando tantas pessoas mundo afora. Mas, na sequência, vem justamente essa dúvida. Qual a viabilidade, não só diplomática, em função das dificuldades de negociação, e também a viabilidade pragmática, logística, de, nesse momento, com a Ucrânia, nas condições em que está atacadas por várias frentes, com sua população já refugiada, eu fico pensando, como é que está a produção de alimentos na Ucrânia, que era um celeiro, que era uma grande produtora de alimentos. Nesse momento, a dúvida também é, como é que vai organizar? Não conseguiram, em larga escala, organizar corredores para resgate das pessoas. Agora, como é que vai organizar, num país já bombardeado, num país já, nas condições em que está, fazer uma colheita, colocar uma produção de alimentos em escoamento por corredores? Além dessa dificuldade que você já começou a falar, que é a dificuldade diplomática. Que quem está querendo estrangular a Rússia, isolar a Rússia, estender um corredor para a Rússia começar a vender fertilizante, é positivo, no sentido que você não impacta a produção de comida futura, mas você abre um caminho de negociação e de entrada de dinheiro para a Rússia. Então, as coisas acabam ficando muito conflituosas no cenário, embora a ideia, é claro, matar a fome de quem está passando fome, não acredito que alguém vai dizer que isso é ruim, de jeito nenhum, né? É, mas como? Muito pertinente. Em primeiro lugar, a questão financeira. Sim, essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque o Ocidente não pode, as potências ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, não pode responder com bombas. Caso contrário, como já foi colocado aqui de uma forma muito clara entre os europeus, seria a terceira guerra mundial. Sim, não há nenhuma dúvida. Então, responder aos ataques russos com bombas seria absolutamente desastroso. Com a outra alternativa, só tem uma alternativa, que é estrangular financeiramente a Rússia para que ela não seja capaz de pagar pela sua própria guerra. Muito bem. Como você faz isso? Evitando que o dinheiro do exterior entre no país. Por isso, o embargo que está sendo pensado contra o petróleo russo. Não é porque ninguém gosta do petróleo russo. Muito pelo contrário. É porque, justamente, ao comprar o petróleo russo para abastecer os carros europeus, ironicamente, os europeus estão financiando a própria guerra russa contra a segurança europeia. Então, óbvio, o dinheiro serve justamente nesse momento para financiar a guerra. A mesma coisa no que se refere aos fertilizantes ou à agricultura. Você vai estar alimentando uma indústria que, eventualmente, vai também abastecer, claro, em termos financeiros, a própria guerra. Então, é extremamente complicado. Não é uma solução fácil, como você colocou. Quem é contra combate a fome? Ninguém. Agora, como isso vai ser feito? De que forma? E, claro, quem vai se beneficiar disso? Tudo isso vai precisar de ser negociado ainda. Vou te dar um outro exemplo ainda mais dramático. Adriana, nos últimos dias, isso o pessoal da FAO tem nos contado, os russos têm, justamente, ido à Ucrânia, ainda na operação, e, entre outras coisas, roubado toneladas e toneladas de grãos de alimentos ucranianos para voltar, obviamente, para a Rússia. Então, isso tem acontecido, isso é uma realidade, enfim, uma situação extremamente dramática. No médio e longo prazo, qual a solução? Bom, pensar numa redução da dependência. Então, por que 30% de todo o abastecimento da ajuda humanitária internacional vinha só de dois países? Isso, claro, precisa ser repensado. Agora, isso não vai resolver a situação da semana que vem, nem do mês que vem. Essa é uma chave que vai precisar ser modificada, mas que vai levar meses, talvez anos, para ser modificada. O último detalhe que também é importante, o plantio ainda não começou, na verdade, poderia começar agora nas próximas semanas para uma colheita lá para frente. Vivemos aí o inverno na Ucrânia nos últimos meses. Então, não era ainda a época do plantio, mas era a época do quê? Dos estoques. E os estoques estão lá e os navios não conseguem sequer chegar para buscar os estoques de grãos, em primeiro lugar. Segundo lugar, o plantio, um grande ponto de interrogação, vai ter ou não vai ter esse ano? Se tiver, com qual segurança? E se tiver, com alguma segurança, o que vai ficar com a produção final, quando ela tiver de ser colhida? Tantas perguntas que, obviamente, uma proposta do Brasil é muito importante por lançar o debate, mas, em termos de operação, vai ser um desafio muito grande. Tá certo. Obrigada, Jamil, pela informação, pelas suas explicações. Voltamos a falar amanhã, tá? Beijo grande. Certamente. Valeu, Jamil. Tchau.